Oi, pessoal! Eu me chamo Rose, do canal Artes em Crochê by Rose, e hoje eu trago pra vocês minha produção do mês de março. Não dá pra vocês verem, está aqui atrás, porque eu deixei espacinho pra mostrar as peças a vocês. Então, agora vamos estar começando, ó, a minha primeira produção foi esse tapetinho aqui, ó, utilizando sobrinhas. Fiz ele com dois square emendado no barbante, tem um vlog aqui no canal. Eu vou estar vendendo inicialmente ele a R$25,00, quando eu faço promoções ele fica a R$20,00, tá? Caso você tenha interesse em comprar alguma dessas pecinhas, eu vou estar deixando meu contato aqui na descrição, e eu dou um descontinho, caso você queira pra revenda, comprar em quantidade, então dou descontinho nas peças, tá? Dependendo da quantidade, sai um precinho melhor. Então, esse aqui R$25,00, R$20,00 se for em quantidade. Depois desse aí, tem um jogo rosa, pessoal, que eu gravei um videozinho pra vocês, mas eu não perdi o vídeo, tá? Então, eu vou estar deixando uma foto aqui de um que eu fiz, só que o que eu fiz esse mês foi com três peças, e essa foto provavelmente tem quatro, foi um que eu fiz igualzinho, mesma cor de flor, tudo, tá? Então, o que eu fiz tem três peças, que é esse padrão, não tem o tapete extra, ficou no valor de R$125,00. Depois eu fiz esse jogo aqui, na cor magenta, com cru, com tulipas, ó. Tá um pouquinho amassadinho, que ele tava aqui dobrado, vejam só como ele é lindo. Minhas peças ainda estão por arrematar. Essa aqui é a minha redinha com meia, ó. Tem videoaula aqui no canal dessa redinha, tá? Ficou lindo, lindo, lindo. Essa é a minha tampinha do vaso. Esse aqui é o meu pezinho do vaso com encaixe. E aqui é o meu tapete, e ficou um tamanho maravilhoso. Vejam só. Ficou lindo, 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 lindo. Esse aqui tá amassadinho, porque tava dobrado já há alguns dias. Voltei, pessoal. Tive que pausar o vídeo devido ao barulho. Prontinho. Esse aqui é o meu tapete, ó. Ficou bem grande ele. Tamanho ótimo. Esse joguinho de banheiro tá no valor de R$100,00. Ainda não teve reajustes, mas em breve minhas peças vão ter reajustes. Então, aproveitem, tá? Ainda tá um preço muito bom. Depois desse aí, eu fiz esses dois tapetinhos aqui, que eles são bem parecidos com o primeiro. Só que eles estão em ordem separadas, porque eu fiz separados. Então, a ordem de sequência de produção foi diferente. É o mesmo valor. Esse aqui, R$25,00. Se for em quantidade, R$20,00. Mas o valor inicial é R$25,00. Ó, esse aqui no azul. Muito, muito lindo ficou. Esses tapetinhos. Ficou um tamanho bem legal. Tem vlog aqui no canal também deles. Depois, eu fiz esse jogo de banheiro aqui, ó. Que tá belíssimo. Vejam só. Perfeito esse jogo. Muito, muito lindo, ó. Lindo, lindo, lindo. Ainda não coloquei pérolas. Porque eu sempre pergunto à minha cliente se ela quer pérola ou não. Porque muitas pessoas gostam, outras não gostam. Então, esse aqui é o meu tapete da pia, que tá ótimo. Esse aqui é o meu pezinho do vaso. Vejam só que combinação linda. Tem vlog aqui no canal também. E essa aqui é a minha tampinha do vaso. Vejam só. Muito linda ela. Aqui é a minha redinha, ó. Aquela redinha mais tradicional. Esse joguinho aqui no valor de cem reais por enquanto, tá, pessoal? Por enquanto ainda tá esse preço. Depois eu fiz esse joguinho aqui, ó. Que é o joguinho margarida. Ou girassol. A videoaula saiu pra vocês na cor do girassol. Mas eu vou tá gravando pra vocês o restante do jogo de banheiro. Tá? Em breve também vai sair o vlog com as informações. Ó, essa aqui é a minha tampinha do vaso. Ainda tá faltando arrematar. E eu vou tá gravando o restante do joguinho pra vocês. Já saiu a aula do tapete. Só que saiu na cor do girassol. Esse aqui eu fiz na cor da margarida. Vejam só que lindo. Esse laranja tá muito vivo. Bem vivo mesmo. Tá? Esse aqui é o tapete. E esse aqui... Não, pessoal. Esse aqui já saiu o vlog pra vocês. Foi. Eu pensei que não tinha saído. Mas esse aqui já saiu o vlog. Tá? Eu pensei que ainda ia sair. Mas já foi liberado. Vejam só que lindo. Esse joguinho aqui. Cem reais, tá? Aproveitem que em breve vai ter reajustes. Nos valores. Mas ainda está por cem reais. Depois eu fiz esse jogo aqui. Que é uma encomenda, ó. Ele é um jogo rendado. Vejam só que lindo. Ó. Esse aqui vai sair o vlog pra vocês em breve. Esse aqui é a minha tampinha do vaso. Esse aqui é o meu pezinho do vaso, ó. Com encaixe. Vejam só que lindo. É um joguinho de três peças. E esse aqui é a minha... É o meu tapete da pia. Tá? Ó. Bem lindo. Bem lindo mesmo. Esse joguinho aqui ficou no valor de cento e sessenta reais. Porque ele é jogo rendado. Ele dá mais trabalho e gasta bastante material. Depois desse aí eu fiz essa capa de galão de água rendada também, ó. Ela é feita no branco. Ainda vai sair vlog pra vocês. Mas é uma encomenda. Tem mais peças, né? Tem um suplá. Ainda não fiz. Então, quando eu fizer vai ser o vlog de tudo. Tá? Então, a capa de galão de água rendada branca. Com essas flores maravilhosas, ó. Ficou bem lindo. Que valor de sessenta reais essa capinha aqui. Ela é uma encomenda. Aqui, pessoal, eu tenho paninhos de prato, ó. Barradinhos. Eu vou estar mostrando um a um a vocês, ó. Vejam só. Esse aqui, ó. Bem lindo. A minha cliente, ela me entregou os paninhos. Então, eu só fiz os barradinhos, ó. Barradinhos bem bonito. Ela não queria barrados grandes. Ó. Ela não queria barrados grandes. Então, eu fiz os barrados bem fáceis, bem... Bem simplesinhos. Junto do jogo rendado rosa, tá o vlog desses paninhos aqui, tá? No mesmo vlog. Tá gravado junto. São nove barradinhos. Nove barradinhos. Ela deu os nove paninhos. E eu fiz só os barradinhos. Aproveitei minhas sobrinhas de linha de polipropileno, tá? Esses detalhezinhos, ó. Branco. Eu sempre uso minhas sobrinhas. Então, aqui tem nove barradinhos. Então, foi a cinco reais cada. Deu quarenta e cinco reais. Essa cliente, ela comprou bastante. Então, eu ajeitei pra ela o preço. Aproveitei minhas sobrinhas, tá? Depois, eu fiz... Esse tapete aqui, girassol. Olha o que foi o que eu gravei a aula pra vocês, ó. Vejam só que lindo. Em breve, eu tá gravando o restante do jogo de banheiro, tá? Já tá disponível a aula do square, girassol e do tapete. Em breve, tem a tampa do vaso e o pé do vaso com encaixe. Caso você gostar de fazer, em vez do pé do vaso com encaixe de dois tapetes, você pode fazer ou dois tapetes com três square, ou você pode fazer o tapete da pia com três square e um com dois. Pra ele ficar um tapetinho menor. Então, em vez de ficar o encaixe do vaso, fica um tapete menor. Fica lindo também. Esse aqui tá no valor de trinta e cinco reais. Mas ele vai virar um joguinho de banheiro, tá? Eu tô botando o valor dele a avulso, mas ele vai virar um joguinho de banheiro. E fiz esse aqui, ó. Que foi o primeiro que eu fiz. Foi minha peça piloto. A cor da margarida, que eu utilizei amarelo e bege, tá? E a cor crua. Ficou bem lindo também. Esse aqui também tá no valor de trinta e cinco reais. E por último, pessoal, vejam só que fofura. Esse aqui é um porta-fósforo. A aula é do canal Decoração com Crochê. Vou deixar aqui na descrição pra vocês a aulinha desse porta-fósforo. É muito fofinho. Muito, muito lindo. Eu vou tá montando alguns kits em breve. Eu já fiz esse aqui. Pessoal, essa foi minha produção. Não foi tantas peças assim, tá? Geralmente eu produzo bem mais. Mas, pessoal, esse mês eu fiquei adoentada. Eu adoeci duas vezes. Então, eu fiquei parada por alguns dias pra me recuperar. Mas eu estou bem feliz com a minha produção, né? A gente não pode se cobrar tanto. E quando a gente fica doente, pessoal, a gente tem que tirar um pouquinho, um tempinho pra gente se cuidar, né? A gente também tem que cuidar da nossa saúde. E eu passei alguns dias sem trabalhar, né? Pra me cuidar, ficar bem. Tava sem disposição pra estar trabalhando. Então, minha produção do mês foi no valor de 845 reais. É uma produção pequena comparadas com as que eu faço. Mas eu tô bem feliz. Minha meta é de mil reais. Esse mês não deu pra cumprir. Mas tudo bem. Como eu sempre digo nos meus vídeos, a gente não pode se cobrar demais, né? Então, eu tô bem feliz. Tem algumas pecinhas aqui. Muitas estão pra vender, né? Estão na pronta entrega. E outras são encomendas, que em breve vão estar sendo entregues. E caso você tenha interesse em comprar alguma pecinha, eu faço o envio pelo Super Frete. E o frete é por conta do cliente. Mas comprando em quantidade, eu dou um desconto bem legal. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando o meu contato aqui na descrição, caso vocês queiram comprar alguma peça e tá entrando no meu grupo do WhatsApp. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo!